A bola acaba sendo uma válvula de escape. Fiquei sabendo dele para o meu filho mais velho, que era quatro anos mais velho do que ele. Estava fazendo uma pelada no campo e faltava um, e eles perguntavam se ele podia botar o Ronaldo em campo. Ele era pequenininho, franzino, mas ele entrou lá e espantou os grandes. Meu filho chegou em casa, pai, disse ele, tu precisa ver um gulhinho. E o primeiro jogo que ele foi, ele nunca tinha visto ele jogar. Pai, eu vou na aula, tipo, pãe. Daqui a pouco o jogo tá andando, eu disse, pô, o Ronaldo veio a jogar ali no jogo. Primeira bola. Deu um chapéu. Chapéu de volta. Seguiu a jogada. Assim, o treinador dele se levantou e disse, como? Você é o teu reserva? Você tá brincando comigo? Meu Deus, eu não sabia que ele fazia isso. Tirei ele na mesma hora. Espera aqui, tu volta no outro jogo que são os titulares. As pessoas me viam jogar e sorriam, ficavam felizes, irmão. Então, por isso, eu era realizado. Quando ele perdeu o pai, eu acho que isso é importante, né? E ele ficava meio solto. Ronaldo e a gente. Nós, nós adotamos ele como um. Na verdade, ser treinador aí foi só um detalhe. Nossa relação com ele ia muito além disso. Cleon, Caco, Augusto, são as pessoas assim que eu convivia todo dia. Que eram, foi minha família. No verão, que eles ficam meio sem jogar. Então, eu fiz um time, e eles queriam disputar o campeonato de areia. Botaram o nome de New Kids, aquele conjunto New Kids e Proc. Quatro a cinco anos na praia, nunca perdemos um jogo. Coro de areia, ficava cheio de gente pra ver ele jogar. Os outros, a gente sempre dizia o seguinte, eu dizia pros meus filhos, tem que fazer uma faculdade. Se tu tocasse nesse assunto, ele nunca pensou na vida de ser outra coisa sem ser jogador. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri